Oi meus amores, bom dia gente linda, paz de Deus a todos Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pra este canal Eu espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar por aqui Bom gente, hoje eu tô começando esse vídeo já bem cedinho Porque eu estou de volta com a minha rotina de atividade física, alimentação saudável E eu quero mostrar mais isso pra vocês Hoje eu vou começar na academia, eu vou começar numa academia nova que tem aqui em Campo Limpo E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Eu fiquei quase, acho que eu fiquei três semanas, né gente? Desde quando eu vim da oficina, eu não fui mais pra academia Então, hoje eu tô retornando, gente Porque dia 6 de novembro eu vou fazer uma cirurgia Eu vou fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, né? Eu vou retirar a pedra da vesícula Na verdade eu acho que retira toda a vesícula, né? E então eu quero estar, né? Bem pra mim fazer essa cirurgia, né? Então, eu praticamente vou estar aí na contagem regressiva, né? Porque eu vou passar com anestesista sexta-feira E vou fazer minha cirurgia dia 6 de novembro Já tá marcada, agendada com cirurgião Já tá tudo certo, né? Então eu quero ficar aí esse um mês, gente, travado Eu quero ficar na academia, eu quero ver se eu consigo perder um peso Ver se eu consigo eliminar umas gordurinhas, né? Porque eu acabei, aparentemente, na balança, não Mas eu sinto, sabe? Nas minhas roupas Que eu dei uma engordada Então eu vou pegar pesado mesmo esse mês aqui Voltei com tudo, gente Vai ser assim todos os dias Eu vou levar a Ana pra escola Já vou vestir a minha roupa Já vou pra academia Pra mim não bater aquele desânimo, né? Então vocês vão acompanhar tudo aí comigo, tá bom? E se vocês quiserem ver um pouco da minha alimentação Das minhas coisas Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô querendo fazer também as minhas marmitinhas de novo Porque facilita muito pra mim Facilita muito Então essa semana eu vou fazer as marmitinhas também, tá? Vou fazer meu suco detox também Essa semana vai ser uma semana bem produtiva E vocês vão acompanhar tudo aqui comigo, tá? E do mais, minha gente Hoje vai ser dia de mexer com roupa Por quê? Final de semana choveu Domingo choveu o dia inteiro ontem, né? Choveu o dia todo, gente Eu nem gravei muita coisa ontem pra vocês Porque a gente ficou em casa Depois a gente foi almoçar Voltamos, fui dormir E tomei banho e fui pro culto Então foi aquela rotina básica mesmo Que vocês já sabem como que é Mas hoje vai ser dia de mexer com as roupas Então hoje eu vou tirar as roupas do varal Eu vou passar a camisa do esposo Vou dobrar as roupas que tiver seca Vou estender roupa também E vou colocar roupa também pra lavar Então vai ser dia de mexer com a roupa Então segunda-feira, basicamente Vai ser dia de mexer com as roupas, gente Eu tô me organizando assim Eu tô colocando no meu caderninho a minha rotina Justamente por isso Porque senão eu me perco na rotina, né? E eu não consigo dar conta Então hoje eu vou mexer com as roupas Não vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer comida Eu tenho que limpar a casa Organizar tudo certinho Mas as prioridades hoje é as roupas, tá? Então vocês vão acompanhar tudinho aí comigo Nesse vlog que eu estou iniciando agora, tá bom? Então bora lá Pra primeira atividade, né? Então pessoal, a academia que eu tô fazendo agora É aqui, ó MJ Fitness É enorme, hein, gente? Nossa Nem consegui gravar muito pra vocês Porque fiquei meio com vergonha Sou meio tímida, né? Mas depois vocês vão conhecendo Gente, a academia é de... Academia enorme Nossa Eu tava com tanto medo, assim De vir pra uma academia Porque eu tava tão acostumada já lá na WA Que é maravilhosa Tem tudo Só que aqui supera, gente Tem muita coisa Hoje eu fiz treino básico E amanhã eu vou fazer o meu treino normal, né? Com o objetivo de emagrecer e ganhar massa também Tá bom, gente linda? Então agora eu partiu pra casa Agora eu vou tomar um café Porque eu vim sem tomar café E sem trazer minha garrafinha de água também Então eu fiz cardio Fiz abdominal Fiz pro braço E tô indo embora Tá bom? Hoje foi um treininho básico mesmo Porque foi o primeiro dia na academia Bom, gente Já cheguei em casa Agora eu vou preparar meu cafezinho da manhã aqui O pessoal tomou leite Tomou café A Mirelinha também tomou cafezinho Mas eu vou fazer um cafezinho aqui pra mim Eu vou comer dois ovos com presunto e queijo Tá bom? E vou tomar um iogurte natural Tá bom, gente? Esse vai ser o meu cafezinho da manhã Vocês vão acompanhando tudo aí comigo aí A minha nova rotina, tá, gente? Eu vou postar pra vocês A minha alimentação certinha Durante a... Vou fazer meu ovinho Geralmente eu como dois ovos, tá, gente? Na verdade, esse dia eu tava me alimentando tudo errado, gente Então essa semana aqui eu vou começar a pegar pesado Vou tá com tudo aí Pra minhas rotinas de alimentação, tá? Gosto de colocar um pouquinho sal aqui Porque vai mussarela E vai presunto também, tá bom? Um pouquinho de sal Não gosto dele muito salgadão, não Descendo aí a minha frigideirinha, ó Colocar uma colherzinha de Margarina mesmo Oh, meu Deus do céu Mas hoje eu tô toda estabanada Meu Deus Tomar logo meu café Que eu tenho muita coisa pra fazer Aí hoje eu vou comer assim mesmo, tá? Delícia, hein? Queijo Presuntinho Pra dar aquele tchanzinho, ó Nesse omelete Gente, ó que delícia Fiz aqui meu omeletão, ó Ó que delicinha, gente Maravilhoso, viu? E eu nem troquei de roupa ainda, viu, gente? Eu nem transpirei muito Na academia Hoje eu fiz treininho básico Porque meu treino não tá montado Mas amanhã eu vou fazer o treininho normal Treininho já preparado pelo professor, tá bom? Ah, deixa eu falar Antes de eu iniciar esse vídeo aqui, gente Essa semana A semana passada Meu pai ficou doente, né? Que eu falei pra vocês Meu sogro ficou doente O avô do meu esposo Tá doente Tá internado Ele Não tá nada bem Né? A gente foi lá No sábado Passamos a tarde lá com ele Aquele dia que a gente foi lá no Carrefour Tem um vídeo aí pra vocês, né? O dia que a gente foi lá no Carrefour Nós fomos lá visitar ele Ele tava em casa ainda Meu esposo orou por ele Nós oramos E aí meu esposo fez o apelo pra ele Ele aceitou Jesus E aí quando foi de madrugada Ele foi pro hospital E ele está internado lá na cidade de Itupeva Então, gente Apresentem o seu Antônio Nas orações de vocês, tá bom? A vida dele está nas mãos do Senhor, né? O seu Antônio já tá com 88 anos E... Assim, graças a Deus A gente foi lá Viu ele Orou por ele Ele pediu pra mim Louvar Pra ele, sabe? Eu louvei Louvei ao Senhor lá pra ele Cantei os hinos da harpa pra ele E ele ficava quietinho lá Ouvindo, sabe, gente? Então, peço a vocês Que vocês orem Pela vida do seu Antônio Pela vida do meu pai também Que não tava bem Meu pai tá bem melhor agora Minha irmã cuidou dele Minha outra irmã viajou Foi levar ele embora Tá lá com ele Né? Graças a Deus O meu sogro também não tá bem Gente, tá uma onda de Enfermidade Tá difícil, né? Mas, contudo O Senhor vai nos dando graça, né? E vigor, né? Pra tocar a nossa vida Tocar a nossa jornada Porque não é fácil Né? Mas, eu creio na vitória deles Em nome de Jesus, né? Há um tempo Para todas as coisas, né? Então, o Senhor Ele sabe de todas as coisas Ele sabe o melhor Pra cada um deles, né? E essa uivada aí É do Leon, viu, gente? Porque agora ele tá rebeldinho Ele não quer mais ficar lá no quintal, não Ele quer ficar zanzando No meio da casa E eu não vou deixar Porque ele faz xixi Em tudo quanto é canto Apresentem a vida deles aí Nas mãos do Senhor Tá bom? Gente, linda Gente, que vocês lembram, né? Que eu Fui no Carrefour O maridão me deu um perfume, né? Eu também comprei, ó Eu mesma comprei Esse shampoo Eu mesma Que eu digo, gente Ai, porque eu tô muito feliz, gente Eu recebi o meu dinheirinho No YouTube Pra glória de Deus Então Foi muito suado Mas o Senhor abençoou E eu consegui comprar, ó Os meus champuzinhos Né? Maravilhoso E essa cestinha aqui, gente Ela tava uma bagunça Uma bagunça Eu gosto de deixar ela organizadinha Porque são as coisas que a gente mais usa, né? Então eu vou colocar elas aqui, ó Que daí eu coloco lá no meu guarda-roupa, tá? Aí eu já mostro pra vocês, tá? Só tô tirando as coisas daqui Porque ontem o esposo falou Amor, você não desvaziou nem a sacola? E eu não tinha mesmo, gente Não tinha mesmo Isso aqui, ó É lançamento da Boticário, ó Esse perfume Parece um cadeado Diz que tem até Wi-Fi Nesse Nesse perfuminho aqui, ó Legal, né? Já mostro pra vocês aí o A A minha cestinha Como que vai ficar, tá bom? Gente, olha só o tanto de coisa Que tem aqui dentro dessa cesta Nem coube ainda, ó Ainda ficou faltando esse gelzinho meu aqui Modelador Que eu vou colocar por cima do gel de cabelo aqui mesmo, ó Que tem de tudo, gente, ó Gel pós-sol Perfume do marido Ômega 3 Creme de rosto Perfume, perfume Creme de rosto, ó Tem de tudo por aqui E por aqui, assim, ó Fica mais fácil pra mim Eu me acho, né, gente Pra na hora de usar qualquer coisa aqui Ó, creme de mão Aí tem tudo aqui, ó Tava sem meu creminho de corpo, ó Comprei, né Maravilhoso E agora Eu organizo aqui Dentro da prateleira do meu guarda-roupa, tá? Gente, Mirelinha tá finalizando a loucinha, né, Mi? Lavou a louça pra adiantar pra mim Enquanto ela tá mexendo aí Eu tava mexendo com as roupas, gente Já tirei roupa do varal Já coloquei roupa na máquina E estamos finalizando por aqui A parte da manhã Porque é correria, né, gente? Né, Mi? E aí? Foi tranquila, loucinha? Foi Foi? Foi, mãe Aí, muito bem Parabéns, viu? Obrigada É isso aí, gente Vamos incentivar as crianças Né? Não explorar, mas ajudar, né? A Mirelinha já tá com nove anos Já tá mais que na hora de ajudar a mamãe Né, Mi? Gente, uma pausinha aqui, ó, pro almoço Já tô colocando o feijãozinho com bacon pra cozinhar Esse feijão eu nem escolho muito, gente Porque ele é muito limpinho, tá? Só lavo mesmo E coloco ele aqui, tá? Coloquei uns pedacinhos de bacon ali, ó Vou tampar E vou deixar ele cozinhar, tá? A Mirela colocou uma aguinha no fogo aqui, ó Que eu vou fazer um pouquinho de nhoque pra ela, tá? Pra ela e pra Ana Eu não vou comer, gente Minha alimentação hoje não vai massa Nada de massa Então eu vou preparar aqui um pouquinho de arroz Que já vai ficar pra janta também E marmita Eu já vou fazer tudo junto, tá? Então Eu vou tampar aqui o feijão E já vou colocar um arroz no fogo também, tá? A aguinha fervendo, gente, ó Vou colocar aqui Meio pacotinho de nhoque Só pras meninas mesmo almoçar Apesar de que vem tão pouquinho, gente Deixa eu ver aqui Ah, não, ó Ele incha, né? Rende de 3 a 4 porções É 500 gramas Vou fazer meio e deixar meio ali Pra mim fazer depois, tá? Então aqui, ó Esse nhoquinho Ele, na hora que ele estiver bom Ele flutua, né? Aí quando ele flutuar A gente já tira ele daqui da panela E faz um molhinho No caso aqui Eu vou fazer um molhinho à bolonhesa Que combina muito, né, gente? Com o nhoque Tá bom? Então é isso Bora lá, né? Bora cuidar aqui Enquanto eu tô por aqui A Mirelinha continua aqui me ajudando Viu, gente? Tudo voluntariamente Hoje ela tá disposta Hoje ela já lavou tudo A louça Organizou Só falta agora A gente guardar a louça Que ela lavou Ela vai arrumar a sala E terminar de Passar uma vassourinha aqui Depois do almoço Que é a hora que eu levo a ela E tudo Aí, gente, ó Eu tenho lixo pra me jogar Já estendi mais roupas Aqui no varal também Mas aí a parte da tarde Eu vou ter Tudo aquilo ali, ó De roupa pra me dobrar E eu vou ajudar, né? Segunda-feira 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 é bravo, né, Mirela? Gente, já tô aqui, ó Nos preparativos do molho do Do inhoque da Mirela E da Ana Ó, já refoguei aqui Essa carne tá um pouquinho congelada ainda Então ela vai demorar Pra dar uma soltadinha aqui, tá, gente? Enquanto isso O arroz já está aqui, ó No fogo O feijão também E eu vou tirar um filé de frango Que eu vou almoçar Filé de frango e saladinha, tá? Gente Fui lá levar a Mirela na escola E vou aproveitar E vou dar uma passadinha na que tem Pra mim pegar Umas coisinhas que eu tô precisando Aí eu já tô com a Ana aqui Elas já almoçaram Eu não almocei, tá, gente? Eu não estou com fome ainda Agora são meio-dia e meio Eu não estou com fome ainda Porque eu comi o omelete, né? Então eu não vou comer sem fome Eu vou comer só a hora que eu chegar Eu já dobrei todas as roupas Eu ia gravar Eu dobrando as roupas, né? E guardando tudo As camisas do esposo, tudo Certinho Mas Ia ficar muito longo, gente Aí eu Priorizei algumas outras coisas E não gravei Eu dobrando roupa, tá? Mas eu já dobrei roupa E a hora que eu chegar em casa Eu vou cuidar da parte externa, né? Do quintal É coisa rápida que eu vou fazer Eu aproveito essa saídinha minha De vir na escola Porque senão depois não dá coragem mais de sair, gente Se eu entrar pra dentro de casa Esquece Eu não consigo mais sair Né? Mas Eu tava falando pra vocês Que eu estava muito feliz Né? Eu estou muito feliz Eu recebi Do YouTube Né? E eu tô muito feliz, gente Muito agradecida Tô trabalhando com mais garra Com mais força Né? Porque é uma coisa que eu gosto Né? De fazer Se fosse pra mim E Pela lógica De tanta coisa Que eu já ouvi Pra mim parar Sabe? Nossa Meu Deus Já tinha parado, gente Porque, olha Eu vou falar pra vocês É raro É raro As pessoas que vão acreditar Nos teus sonhos, viu? Muitos olham E acham É... Bobagem, sabe? Não fala pra gente Mas a gente sabe Que fala pelas costas Que é loucura Expor Que é loucura Mostrar Mas eu não Eu não gravo assim Pra mim Nem me aparecer Nem nada Eu gravo pra compartilhar Com vocês, né? Rotina, né? De uma dona de casa De uma mãe de família De uma serva de Deus Porque Tem pessoas que acham que A gente fica em casa Que não faz nada Aqui em casa, né? Não tem mais Nada mais satisfatório Pra mim Falando Do que O meu esposo Chegar A tarde Do serviço E a comida E a comida tá pronta As crianças Tá tomada banho Né? Jantadas É... A casa organizada Comida feita Roupa lavada Tudo certinho, gente Isso é muito satisfatório Então, é um trabalho, né? Então, e por que não Né? Desse trabalho Eu também É... Mostrar Né? Pra vocês A rotina Do lado de cá, né? Eu gosto, gente Eu gosto De compartilhar Né? Essa rotina, né? Com vocês, né? Tem muita coisa Que eu aprendi Né? Que eu não preciso mostrar Tem muitas coisas Que eu aprendi Que sim Era algo Que atrapalhava Muito a minha vida Que são Algumas conquistas Algumas coisas Assim É... Inevitável Vocês não ver Não saber Não querer saber, né? Mas Tem muitas coisas Que eu não vou mais Ficar mostrando Postando Fazendo vídeos Exclusivos Sabe? Porque acaba trazendo Uma coisa ruim Pra nós Mas De uma forma Ou de outra Vocês vão acabar Vendo Sabendo, né? Mas não é Nem por pessoas Abençoadas Que estão aqui Comigo Porque Graças a Deus Tem muitas pessoas Abençoadas Aqui No canal Que Assistem os meus vídeos Tá? Acompanhando a minha família Isso é tão satisfatório Gente Pessoas que eu nem conheço Eu sou muito grata mesmo Viu? De coração Por cada uma de vocês Que fica aí Eu não vou dizer Perde o tempo Não Porque eu tenho certeza Que não perde Que fica aí Do outro lado Assistindo Acompanhando Essa família Que vocês nem conhecem Só Deus mesmo Pra retribuir Vocês Por tudo De volta Gente Pra casa Já comprei Umas coisinhas Que eu estava precisando E verdade Gente Estava precisando Mesmo Viu? Por isso que eu saí De lá de casa Pra vir comprar Eu tô sem colher Sem talher Na verdade Mas hoje Eu só comprei Colheres mesmo Na hora que chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Tá? Eu quase fico doida Lá dentro Da loja Lá da que tem Porque Eu achei que eu tinha esquecido Meu cartão em casa Gente Nossa Mas graças a Deus Deu certo Tava dentro da bolsa Tá bom? Chegando em casa Já tô chegando Chegando em casa Eu já mostro pra vocês Tá? Gente Uma saídinha Que eu dei E eu já voltei Morrendo de fome Gente Primeira vez Que eu tô usando Comprei mês passado Na despesa E eu tô usando agora Porque eu ainda tinha Azeite de oliva Extra virgem Ele foi um pouquinho caro Mas eu achei tão bonitinha A vasilhinha Gente Nossa E o vermelho Ele já é pra grelhar mesmo Tá gente? Temperei aqui Um filezinho De peito Pra mim Com sal E alho Só Tá? Vou deixar ele Dar uma grelhadinha E vou fazer o meu pratinho E mostro pra vocês Falei que eu ia comer Essa salada Né gente? Mas eu não vou comer não Tá? Eu vou mostrar pra vocês Aqui as coisinhas Que eu comprei Já na intenção De montar Os meus pratinhos Tá? Porque eu não tinha Né? Aí eu comprei aqui As colheres E as conchas Pra me mudar O jeito De eu colocar A minha comida No meu prato Tá bom? Então eu vou mostrar Pra vocês As comprinhas Que eu fiz Enquanto o meu franguinho Frito aqui Tá? Lojinha Aqui tem Lá na Vársia Do lado do Shopping Alegria Tá? Aqui a notinha Que eu gastei Ó gente Comprei essa peneirinha aqui Que eu tava querendo muito Pra mim poder Às vezes Eu faço um arroz Eu lavo Né? O arroz Quando o arroz É bem esquisito Eu lavo Então eu acho Que na peneirinha Fica bem melhorzinha Assim, né? Já prático, né? Foi R$9,90 Essa peneirinha aqui Tá? Comprei, ó Uma conchinha Pequena De feijão Que dá pra mim Pegar duas conchinhas Dessa aqui, ó De feijão Vai ser a minha Medida de comida E peguei Essa colher aqui, ó Ela é um pouquinho Maior Do que a colher De sopa, tá? Então eu pego Duas rasas Dessas de arroz Ou uma de arroz E uma de legume Refogado E aí eu monto Meu pratinho Tá, gente? Cada uma dessas daqui Foi R$7,49 E essa daqui, ó É um kit, né? De colheres Acho que tem seis colheres Eu estava precisando Muito também E foi R$12,99 Gente, aqui em casa Eu não sei aonde Foi parar as minhas colheres E aqui, ó Eu comprei Duas Eu achei que eu tinha pegado Três Duas colherzinhas Pras meninas Tomada noninho Mas eu acho que eu tinha Comprado três Não sei E Ai, Ana Tá faltando a minha Jarra de suco Vai lá pegar pra mãe E aqui, gente, ó A minha Colher Bailarina De mexer suquinho, né? Aqui eu peguei Um apontador Olha o tamanho Desse apontador, gente Mas não é apontador Comum, não, viu? É um apontador De legumes Pra deixar a salada Bonita Legal, né? Comprei também Essa assadeira Antiaderente Que eu vou dar um jeito Nessas velhas Que eu tenho aqui Que não serve pra nada, gente Não cabe nada É uma menor que a outra E às vezes a gente Quer fazer uma coisa E não dá certo, né? Aí eu comprei Essa daqui, ó E eu achei super baratinho R$29,00 também E peguei, gente, ó Duas xicrinhas pra mim Ó que belezinha Pra gente tomar O nosso Caputino Lindinha, né? Uma graça E comprei uma jarra de suco Que eu acho Que deve estar lá Dentro do carro, gente Gente, ó Agora sim eu vou almoçar Deixa eu mostrar pra vocês Ó a conchinha, gente Que maravilha, ó Ela é bem diferente Da outra que eu tenho aqui, gente A outra Cabe o dobro de feijão O dobro, gente Ó que delicinha de feijão Feijãozinho temperadinho Agora E eu devia ter pegado Uma de plástico, né, gente Que eu esqueci Dessa panela minha aqui Que eu Não quero que ninguém Fica arranhando Essa panelinha minha aqui, não De jeito nenhum O arroz, ó O arroz já deu Uma esfriada, né, gente Porque as crianças Já almoçou, ó Mas tá soltinho, ó E a colher também, gente Eu gostei, ó Uma colher pra mim Será o suficiente Pra mim montar Meu pratinho O nhoquinho das meninas Que elas comeram já Tá Vai ficar aqui Que eu vou colocar Na marmita também Meu filézinho de frango Já tá pronto Cheirosinho E a minha saladona, gente Ó que delícia Eu vou montar Meu pratinho aqui Já mostro pra vocês E, gente, ó Montei meu pratinho Foi uma conchinha De feijão Com um pouquinho Mais de caldinho Só Meus dois filézinhos, gente Vou comer os filézinhos, tá E bastante salada Se eu quiser Tem mais saladinha Aqui pra mim repetir Tá bom E aqui, ó Um suquinho De laranja, tá Depois daquele café Da manhã Que vocês viram Esse aqui É o meu almoço, tá Que Deus abençoe Nosso alimento Gente, olha só Sobrou tudo isso de salada A Ana me ajudou Comer o meu frango Porque foi muita coisa, gente Um filé Tava suficientemente Pra mim, viu Mas Graças a Deus, né Eu vou deixar essa saladinha aqui Mais tarde o marido come, né Se não murchar, né Dá dó de jogar, né E eu enchi Enchi mesmo, gente Já coloquei A última máquina de roupa Aqui pra bater Já estendi um pouco de roupa Aqui Um pouco de roupa Lá em cima Aqui embaixo, gente Tá um pouco amontoado mesmo Por causa desse ser Chamado Leon Senão ele derruba tudo No chão Então, o que que eu fiz Coloquei tudo aqui No varalzinho mesmo, tá E, gente, ó Sexto, ok Quintal também, ó Já tá ok Os tapetes eu deixei ali Porque ontem choveu E a pessoa aqui Não lembrou dos tapetes Então molhou tudo E tava tudo cheirosinho, gente Que eu enxaguei no amaciante Mas, enfim Agora eu tenho que esperar secar, né Se eu ver que vai chover Eu vou tirar eles E vou pendurar eles Aqui dentro, ó Tá bom? Mas já tá ok, gente Demorou Mas finalizei aqui Graças a Deus Entre aspas, né Porque ainda tem roupa Pra estender Tá bom? Né, Leon? O Leon fica em cima de mim, gente Onde eu vou, ele vai Esse cachorro Vou levar um cesto lá Ó, gente Segue aí, ó A minha hortinha Nada ainda Nada ainda Mas Tô confiante E Tirei ela daqui, né Que ela tava encharcando Tirei Agora Coloquei aqui de novo Pra tomar um arzinho Ó Minha cozinha tá assim Já dei uma Organizada por aqui, ó Já coloquei minhas cápsulas aí Vou gravar um vídeo Novamente Sobre a minha cafeteira Tá? Que já tem Não tem Porque eu tô usando ela Comprei as minhas xicrinhas Ó Pra mim tomar O nosso caputino Gostoso E aqui, gente Tá assim, ó Por enquanto Ainda não secou a louça Tá aí Pra secar E A minha assadeira Que eu deixei aqui, ó Pra ela Amolecer Essa cola aqui, ó Ó, gente É uma cola Olha isso A cola do papel Que tava aqui Deixei assim Pra amolecer Pra mim não passar a bucha E não arranhar, né E aqui tem um alfacinho Que eu lavei, ó Eu vou guardar Minhas buchas também Ai, gente É isso Tô morta já Falei pra vocês, né Que eu ia mexer com as roupas Já mexi Já guardei Já botei roupa pra lavar Já estendi também Se eu procurar, gente Eu vou achar muita coisa Aqui pra fazer, tá? Vou mesmo Mas enquanto a louça Vai dando uma secada Aqui pra mim Dar uma limpada na pia Eu vou dar uma editada Aqui Vou sentar um pouco E vou dar uma editada Nesse vídeo, tá? Gente Uma eternidade se passou Toda vez que eu Faço muita coisa Eu fico cansada Daí o que que eu faço? Fui editar o vídeo E aí eu levantei E Peguei os lixos Joguei os lixos Tudo Tomei um banho, gente Deixei tudo organizadinho Lá Agora a parte da noite Eu não vou mostrar prato Porque eu não vou jantar Tá bom, gente? No máximo Que eu vá fazer Vai ser tomar Uma xícara de caputino Pra dormir Não vou comer mais nada Hoje Tá? Comi, na verdade Meia banda de manga Que a Ana tava pedindo Aí eu comi A meia banda de manga Não vou comer mais nada Só água E a noitinha Quando der uma fominha Eu tomo um caputino Tá? E eu desci aqui pro salão Porque eu tomei um banho Coloquei esse vestidinho Velhinho meu aqui Branquinho Que eu comprei Pra me tirar foto Quando eu fiz 40 anos Gente Eu desci aqui Pra me dar uma secada No meu cabelo Mas antes disso Eu vou Passar a navalha aqui Na minha sobrancelha Porque tá muito Muito feia Antes disso Pra... Antes de eu fazer Minha sobrancelha Pra ir fazendo um efeitinho Antes de eu secar Eu vou passar esse produtinho Da Verute Aqui ó Que ele contém Vitaminas E B C Ele é hidratação Restauração E proteção térmica Tá? Então eu vou passar Um pouquinho aqui ó Vou deixar Nossa Que cheirinho maravilhoso Vou deixar no meu cabelo Porque eu vou usar O secador Tá gente? E aí eu vou finalizar O vídeo aqui com vocês Porque esse vídeo tá Enorme Enorme Nem sei se vocês vão conseguir Assistir todo Né? Mas espero que sim Pronto gente Já fiz aqui a minha sobrancelha Que eu não gasto dinheiro com isso Graças a Deus Quando eu tenho vontade Eu venho e passo uma rena Mas não é o caso Hoje Hoje eu não vou passar Tá bom? Hoje eu só fiz com a navalha mesmo Tirei o excesso Que tava bem grossa Tá? E eu vou finalizar esse vídeo Com vocês Porque o vídeo já tá longo Eu nem vou secar meu cabelo Vou deixar ele secar naturalmente E vou Terminar a janta Né? Fazer a mistura Tudo pra fazer marmita Tá bom gente linda? E a rotina Da noite Normal né? De todos os dias De todos os lares Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de avaliar o vídeo Pra nos ajudar Tá bom meus amores? Um beijo no coração de todos vocês A paz de Deus a todos E eu estou Muito, muito, muito feliz Né? Nesse vlog especial aqui E agradecida a Deus Pela vida de cada uma de vocês Viu? Um beijo Tchau